Hora H do Agro, com Kellen Severo, oferecimento IHARA, agricultura é a nossa vida. Oi gente, tudo bem? Consultorias privadas estão revisando as projeções para a produção da segunda safra de milho no Brasil. A Safras e Mercado cortou em cerca de 10 milhões de toneladas a estimativa de produção, que estava em 80 milhões e 700 mil toneladas e foi para 70 milhões e 800 mil toneladas agora em abril. O tempo seco e quente levou outras empresas a também mudarem os números. A Stonex cortou em quase 5 milhões a projeção e espera pouco mais de 72 milhões de toneladas. A Datagro também fez cortes, mas ainda projeta rendimento superior, com 81 milhões de toneladas. O governo afirma que também está revisando as projeções, mas por enquanto mantém a previsão de 82 milhões de toneladas, o que seria uma produção recorde para a segunda safra. Os problemas climáticos geram projeção de oferta menor. Em um contexto global que já é de escassez, os preços sobem ainda mais. Na última semana, o milho negociado na Bolsa de Chicago superou 7 dólares por bushel e atingiu a maior cotação desde 2012. No mercado brasileiro, foram reportados negócios à vista por mais de 100 reais a saca. Um recorde. A estiagem está deixando agricultores de várias regiões do Brasil apreensivos. Em áreas do Paraná, há relatos de mais de 30 dias sem chuvas agrícolas. Com tamanha incerteza sobre a produção, a comercialização da safra está praticamente parada, já que não se sabe ao certo o que será colhido. O mercado de milho impacta vários elos da economia. Desde a alimentação humana, em que o cereal é amplamente usado, até o segmento de ração para pets e produção de carnes e biocombustíveis. A quebra de safra, se confirmada, manterá custos pelos próximos meses ainda altos. Até a próxima!